Não tenho preferência, mas está certo que em alguns momentos eu sobressaio um pouco mais pelo lado esquerdo, até porque eu viro para o lado da perna boa para poder estar finalizando a gol, mas tanto na esquerda como na direita eu não vejo dificuldade em jogar. Hoje falta no futebol brasileiro um ponto, a risco, como você fez algumas jogadas nesta partida. França, é um diferencial seu também para o resto desta competição no Campeonato Nacional para ajudar o Botafogo? É o que eu sei fazer de melhor, é o que eu treino todos os dias, essas jogadas rápidas pelas beiradas do campo, para estar concluindo a gol ou até mesmo atravessando a bola para que o centroavante possa estar fazendo o gol. No lance do gol do Nunes ali, que você fez essa bela jogada na esquerda, você viu o Nunes entrando ali ou você teve a intenção mesmo de fazer o gol? Eu vi, eu vi o Nunes entrando juntamente com os marcadores, só que a intenção é atravessar a bola em direção do gol, caso ninguém encoste nela, ela está na trajetória do gol. Felizmente o Nunes estava chegando e pôde concluir a gol também. França, boa tarde. Na última vez que você veio aqui na sala de imprensa, na entrevista coletiva, você falava que o Botafogo, pelo que estava trabalhando, vinha de um empate contra o Duque, chegou o final de semana e vocês conseguiram a vitória. O Marcelo também falou que o único jeito de reconquistar a confiança da torcida era com vitórias para também tirar essa pressão. Só que vocês fizeram 5x1, mas ainda continua pressionado, é porque precisa vencer a equipe do Vila Nova lá em Minas Gerais. Você vê que a pressão diminuiu ou ainda é a mesma em relação àquela semana que o Botafogo vivia antes do jogo aqui em Ribeirão Preto contra o Vila? Como eu falei na minha última entrevista, a pressão é contínua, ela é cotidiana, todo dia tem pressão nos treinamentos, nos jogos, então todos os jogos vão ter dificuldade de pressão, a gente já está adaptado a isso, então eu não vejo diferença. Bom, agora eu perguntei para quase todos os jogadores que passaram aqui, essa pausa que o Botafogo tem, foi uma boa vitória por 5x1 e agora mais 15 dias até chegar ao próximo jogo. Você, a sua preferência é que essa pausa fosse um pouco mais adiante para o Botafogo continuar esse ritmo, você vê que essa pausa vai atrapalhar bastante ou não tem nada a ver isso aí? Eu respondendo particularmente, eu preferia jogos em sequência, um em cima do outro, mas está certo que a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao que foi a semana anterior que a gente não tinha vencido ainda, então a gente vai trabalhar mais leve, mais solto, mas sabendo que a gente vai ter um jogo difícil pela frente. Continua o pensamento de um jogo, de jogo por vez e esquecendo adversários, porque se der a lógica na tabela, o craque vai ter um jogo difícil contra o Duque, mas se vencer abre aí uma boa pontuação e o segundo colocado, o Gama, pode abrir seis pontos. Isso para vocês, vocês não estão preocupados com isso também? A gente acompanha, a gente tem que estar de olho na tabela, só que mais do que de olho na tabela, a gente tem que estar preocupado com a gente mesmo, a gente sabe que se a gente vencer todos os jogos nossos, a gente está classificado sem dependência de ninguém, então a gente está preparando para que não chegue nas últimas rodadas sem dependência de ninguém. O que veio acontecendo nos outros jogos anteriormente? Os marcadores também, os marcadores ficam alternando as faltas, os juízes estão mais rigorosos e na série deles não estão marcando qualquer tipo de falta e se você reclamar, você toma cartão. Num lance ali eu fui reclamar com o juiz, acabei tomando o cartão amarelo, Marcelo chamou a minha atenção no intervalo do jogo, falou para mim não se preocupar com o árbitro e sim com o jogo, tentar fazer a jogada mais rápida para fugir da marcação. Foi o que eu tentei fazer no segundo tempo e acabou dando certo. O que eu tentei fazer no primeiro tempo? foi muito criticado, a cada passo que ele errava a torcida já pedia para ele sair e tal e depois logo no segundo tempo você voltou melhor. É um peso muito grande que você tirou das suas costas, depois inclusive você fez o lance do gol do Nunes, o segundo gol do Nunes no jogo. A gente é atacante, cara, a gente tem que se sentir pressionado todo momento, até porque se eu não faço gol, eu tenho que dar passe para o gol, eu sou um homem ali na frente que conclui as jogadas, às vezes a bola vem bem trabalhada até a gente e a gente acaba finalizando errado, acaba prejudicando. Então a gente tem que estar concentrado, tem que estar focado e como a gente já havia feito alguns jogos, não tinha feito gol ainda, então a gente estava numa pressão para fazer gol e conquistar a primeira vitória. Acabando errando em alguns lances no primeiro tempo, mas por falta de um pouco de calma mesmo, estava apressado, querendo resolver logo. segundo tempo, a gente voltou com mais calma, conseguimos segurar o resultado e fazer mais gol e sair com a vitória. Então é isso, eu tenho um pouco mais de calma quando a bola chegar para a gente ali para estar concluindo certo. E já dá para saber mais ou menos o que fazer contra o Vila lá? É a mesma coisa? Os adversários vão pegar os marcadores? Ah, o Vila já vem trocando, né, o time desde o início da competição. eles estão alternando direto os jogadores, mas a gente tem aí mais alguns dias para treinar até o jogo e a gente tem uma noção de como a gente vai para lá mais ou menos. E vamos ver, cada partida é um jogo, tenho convicção que lá vai ser um jogo totalmente diferente, vai ser mais difícil do que foi aqui. A gente tem um jogo, tenho ở O Jornal De agora e eu tenho um jogo持 cair. A gente tem um jogo que vai ser mais difícil do que foi ali. Obrigado.